É o menor na voz, tá ligado? Cheia de marra, marquinha de fita, pele bronzeada, ela aqui representa Vem cá novinha, já chega sentando, vem me provocando O menor não aguenta, vou pegar de jeito, te deixa maluca Dá tapa na cara, dá tapa na bunda Negra safada, sei que tu quer isso, prepara a rapeta pra todo sentido Quer pau? Toma, toma, quer pau? Toma, piranha, quer pau? Toma, toma, quer pau? Toma, piranha, quer pau? Toma, toma, quer pau? Toma, piranha, quer pau? Toma, toma, quer pau? Toma, piranha Preto gostoso, pele tatuada, de glock na cinta, tô apaixonada Sua pegada forte me deixa molhada, tem cara de anjo, mas não vale nada Quer pau? Toma, toma, quer pau? Toma, piranha, quer pau? Toma, toma, quer pau? Toma, piranha, quer pau? Alô, lípido grave, o número 1 das atualizações Vai, preto gostoso, marrento safado Acabou contigo, acabou contigo, hoje dentro do seu quarto Vai, preto gostoso, marrento safado Acabou contigo, hoje dentro do seu quarto Quer pau? Toma, toma, quer pau? Toma, piranha, quer pau? Toma, toma, quer pau? Toma, piranha Cheia de marra, marquinha de fita, pele bronzeada, ela aqui representa Vem cá novinha, já chega sentando, fêmea provocando o menor Não aguenta, vou pegar de jeito, te deixa maluca Dá tapa na cara, dá tapa na bunda Negra safada, sei que tu quer isso Prepara a rapeta pra solver o bebido Quer pau? Toma, toma, quer pau? Toma, piranha, quer pau? Toma, toma, quer pau? Toma, piranha, quer pau? Toma, toma, 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 piranha Vento gostoso, pele tatuada De glock na cinta, tô apaixonada Sua pegada forte me deixa molhada Tem cara de anjo, mas não vai lindar Quer pau? Toma, toma, quer pau? Toma, piranha, quer pau? Toma, toma, quer pau? Vai preto gostoso, marrento safado Acabou contigo hoje dentro do seu quarto Vai preto gostoso, marrento safado Acabou contigo hoje dentro do seu quarto Quer pau? Toma, toma, quer pau? Toma piranha, quer pau? Toma, toma, quer pau? Toma piranha